E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, eu sou o Albino e todas as que de alguma forma se inscreverem nesse canal não vão ter o nome de inscritos, vão ter o nome de Cleiton, então se é a primeira vez que você está conhecendo esse canal, comenta salve Cleiton, então esse canal aqui é de um angolano que vive em Angola, para quem não sabe geografia básica, Angola situa no continente africano, e faz fronteira com países como Publica Democrática do Congo, Namíbia, Zâmbia, e sim, o idioma falado é português, isso por causa da colonização portuguesa, então no vídeo de hoje vamos saber o motivo de Brasil ter perdido a Amazônia, Então vamos ver aqui um vídeo que fala sobre o motivo de o Brasil ter perdido ou dado uma metade da Amazônia para a Inglaterra, então se você é alguém que conhece a Amazônia, comenta aqui, não esquece de comentar o nome do teu estado, só para eu saber quantas pessoas, ou de onde são as pessoas que me assistem, E se você não é brasileiro, também se sinta-se bem-vindo nesse canal aqui, de vez em quando eu faço algumas coisas bem fora da caixa, bem fora do conteúdo padrão aqui do canal, não esquece de deixar o like no vídeo, comenta salve Cleiton, não esquece, Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do Youtube, que é sem mais que 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 que, 3, 2, 1 e play. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz que achado não é roubado, não é verdade? Já, já ouvi. E se a gente estiver falando de territórios nacionais, será que essa regra também vale? E o estado aqui na Inglaterra achou uma área cheia de belezas naturais e de metais preciosos lá no norte do Brasil, e acabou tomando para eles, e por isso até hoje o estado de Moraima é um pouquinho menor do que deveria ser. Oh! Sem entender melhor essa história, então vamos conhecer o Brasil. Ah, vamos lá conhecer o Brasil. Esse canal serve mesmo para isso, para conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Fala! Hoje a gente vai falar sobre um acontecimento que fez o Brasil perder uma parte do seu território. É a questão do Pirara, que foi uma disputa entre o Brasil e a Inglaterra, para ver quem ia controlar uma região lá no norte da América do Sul, mais precisamente a nordeste do atual estado de Roraima. Porque nessa época, na segunda metade do século 19 até o começo do século 20 e por aí, a Guiana ainda era uma colônia e fazia parte do Império Britânico. Então existia ali uma fronteira entre os dois países e que não estava muito bem definida. Na verdade ela estava, mas mesmo assim aconteceu tanta coisa ali, teve invasão, teve expulsão, acordos diplomáticos, violação de acordos e por aí vai. Mas o que é que essa região tinha de tão especial para gerar essa disputa que durou mais de meio século? E o que foi e aconteceu durante esse tempo? Será que teve guerra? A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo com todos os detalhes. Então, mãe, a Inglaterra conseguiu essa parte da Amazônia sem guerra? Tipo, você sabia disso? Tipo assim, se você é brasileiro e você não sabia disso, cara, estou decepcionado contigo. Isso é uma das coisas que eu considero importante de se saber. Mas antes eu peço a você que deixe o like aqui para a gente, para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que mais gente possa conhecer essa história. E se você gosta de conhecer o Brasil, então venha fazer parte dessa comunidade também, se inscrevendo aqui no canal. Toda semana a gente traz um vídeo novo contando alguma história, mostrando algum lugar interessante. Então, se você quiser ficar cada vez mais informado, seu lugar é aqui. Ah, eu vou acompanhar esse canal. Antes de contar essa história, é importante explicar o que era essa região do Pirara. Na verdade, Pirara é o nome de um rio bem pequeno que tem por lá, tipo o Ingarapé. Será que é aquela cidade lá que fizeram com ele aquele trocadilho aí, Pirarucu? Ou será que eu fui beitado? Meu Deus, se eu fui beitado, estou a falar mesmo. Já, tipo, já vi alguém dizer assim, ah, não, tem uma cidade do Brasil aí, Pirarucu. E também tem o nome aí de uma comida aí, Pirarucu também. Se você já ouviu falar isso, eu comento aqui. Eu só achei engraçado. Que tem mais ou menos uns oito quilômetros e desemboca no rio Maú. Portanto, ele pertence à bacia amazônica. E o nome Pirara é uma forma abreviada de Pirarara, que é um peixe bem comum na Amazônia. Só que o território do Pirara ia mais além. Ah, é mesmo esse peixe aí. Ia até a margem do rio Rupununi, que é um afluente do Esequibo. Então, através desse território, o Brasil tem acesso à bacia desse rio também. E, consequentemente, é o Mar do Caribe. Por isso que ele era tão estratégico para o nosso país. Esse rio Rupununi também ficou conhecido por ser o local do segundo maior evento de impacto das Américas. O primeiro aconteceu aqui no Brasil e a gente já mostrou nesse vídeo que tá aparecendo aqui no canal. E essa região do Pirara sempre pertenceu ao Brasil desde que era uma colônia de Portugal. Estava definido em tratado e tudo. Os rios que pertenciam à bacia amazônica eram do Brasil. E os rios que pertenciam à bacia do Esequibo, ou aqueles que corriam direto para o Atlântico, eram da Espanha. E era o país que dominava essa área até o século XVIII. Era uma fronteira bem conveniente e bem simples. Estava tudo certo para os dois lados. Calma, Portugal tinha muito essa paranoia. Que é tipo... Primeiro que eles já pegaram o país alheio. E segundo, eles vêm com esses acordos aí malignos aí com os outros países. Que é tipo, ah... Calma aí, eu peguei aqui esse país aqui, pá, não é meu, mas... Você como tá tentando ter isso aqui, eu vou dar lá uma metade, tá bom? Vou dar uma metade e depois ficar aí feliz. Eles fizeram isso também com a Angola. Já fizeram isso com a Angola também. Se dividiram. Só que no final desse século, a Inglaterra assumiu o controle de algumas colônias holandesas dessa área. E foi expandindo seus domínios até os limites com o Brasil. Formando a colônia da Guiana Britânica. Então em 1810, mais ou menos, uma expedição inglesa foi até o interior desse território para ver o que é que tinha por lá. E também para pacificar as tribos indígenas que eles encontrassem. Só que eles acabaram ultrapassando Rupo Nunes. Então alguns soldados brasileiros que estavam por lá, avisaram que aquelas terras pertenciam a Portugal. E pediram para eles se retirarem numa boa. A questão foi tão amigável que mais tarde esses ingleses conseguiram uma autorização para visitar o Forte de São Joaquim. Que era a principal base portuguesa nessa área e ficava bem no local em que se forma o Rio Branco. Eles chegaram a passar alguns meses por lá até serem escoltados de volta para a Guiana. Mas até aí estava tudo bem. O problema só começou mesmo a partir de 1835. Foi quando o alemão Robert Schomburg, que era naturalizado em inglês, foi até a Guiana para fazer um estudo da geografia física dessa colônia, a pedido do governo britânico. Ele também ultrapassou a fronteira e acabou chegando na região do Pirara. Que era habitada pelos índios macuxins e tinha muitas belezas naturais. E também muitos metais preciosos. Então no relatório que ele mandou lá para o governo inglês, ele explicou tudo isso. E ainda disse que mesmo que o Pirara pertencesse ao Brasil formalmente, aquela área não estava sendo ocupada pelos brasileiros. Estava meio que abandonada. E por conta disso a Inglaterra teria o direito de se apossar no local. Você já pensou? Mas de fato, quando essa expedição chegou, praticamente não tinha militares na fronteira. Porque nessa época o governo do Pará tinha convocado eles para conter a cabanagem. Que era uma revolta que estava acontecendo lá em Belém. Pode lembrar que nessa época a área que hoje é Roraima fazia parte da província do Grão-Pará. Mas essa foi uma situação especial. Normalmente tinha sim brasileiros no Pirara. E por mais que eles não tivessem criado nenhuma vida por lá, a área era guardada pelos militares que ficavam lá no forte de São Joaquim. Então quando esse relatório chegou lá na Inglaterra, tanto a família real quanto a população gostaram muito da ideia de ampliar a colônia, obviamente. Então trataram logo de mandar o missionário Thomas Hughes para catequizar os índios do Pirara e começar a colonização. É sempre assim, é sempre assim. Meu Deus! É por isso que tem muita gente que detesta uma religião. Porque tudo foi assim. Ah, vamos mandar um padre aí. Ah, vai batizar lá os caras. Vai começar eles a pôr o nome de Pedro. Vai colocar o nome de João. Vai colocar o nome de Johnny. Aí depois eles abaixam a cabeça. Porque assim, muita gente usa a religião para isso, né? Para fazer as pessoas abaixarem a cabeça e para eles conseguirem o que querem. Caraca, que maldade. Isso em 1838. E logo que a missão começou, eles hastearam a bandeira britânica, ensinaram o inglês aos índios como se o território sempre tivesse sido deles. Nesse ponto, os argumentos dos ingleses não eram mais só políticos. Eles também levaram para o lado social. Dizendo que se o território continuasse sob o domínio dos brasileiros, esses índios que viviam por lá iam acabar sendo escravizados. E como a escravidão já tinha sido abolida na Inglaterra, eles diziam que estavam lá para proteger esses índios. E que eles, inclusive, pediam para ser cidadãos do Império Britânico. Para se sentirem mais seguros. Então, lá por volta de 1840, quando os militares voltaram para a região, eles foram até o Pirara e acabaram sendo expulsos pelos ingleses. Era muita ousadia, não era? Mas é óbvio que os brasileiros não aceitaram isso. O presidente da província do Pará mandou um contingente maior para expulsar o missionário dali. E ele acabou saindo. Mas também levou todos os índios que ele tinha catequizado. Então, para evitar que eles voltassem com aquela conversa de que a terra estava desocupada, a Vila do Pirara começou a ser ocupada permanentemente pelos brasileiros. Com um oficial do exército, um soldado e um missionário católico. Parecia que agora tudo tinha se resolvido. Mas essa história ainda estava longe de acabar. Ah! 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 Então, o exército britânico ocupou o Pirara e fundou o Forte de Nova Guiné por lá. Ao mesmo tempo que a expedição de Schomburg entrava ainda mais no território brasileiro. E ainda colocava marcos de fronteiras por onde passavam. Já deu para perceber que a tensão estava aumentando. Os dois exércitos já estavam no local. Para começar uma guerra era só questão de tempo. Só que a gente está falando do maior exército do mundo daquela época. Seria praticamente impossível ganhar dos britânicos no campo de batalha. Então, em 1842, o Brasil sugeriu que a área fosse neutralizada. Isso queria dizer que todas as tropas seriam retiradas e ninguém ocuparia essas terras até que a questão fosse resolvida. E, de certa forma, isso ia manter as tribos independentes como os ingleses queriam. Eles acabaram aceitando esse acordo, mas com uma condição. Que as áreas dos rios Cotingo, Maú e Itacutu, onde Schomburg também tinha colocado os marcos, também fossem neutralizadas. Aqui em Angola, esse nome aí, Cotingo, é muito comum no nome das pessoas. Já vi pessoas com o nome de Cotingo. Já vi pessoas com o nome de Branco. E o Brasil aceitou essa condição. Talvez por excesso de confiança, achando que ia acabar ganhando tudo no final. Ou então só para evitar um conflito armado mesmo. Então, logo depois que ficou tudo acertado, os militares brasileiros saíram do pirada. Só que os britânicos não foram tão fiéis assim ao combinado. E aproveitaram que os brasileiros saíram para aumentar ainda mais a presença deles lá no território neutralizado. E é claro que os brasileiros reclamavam. A partir daí foi que começou um movimento diplomático entre as duas partes. Com representantes de cada país tentando fazer acordos para resolver de vez essa questão. E entre essas propostas teve a do primeiro-ministro britânico, Lord Salisberger. Que sugeriu em 1898 que eles dividissem a área neutralizada em partes linguais. Mas o Brasil não aceitou. Provavelmente porque esse território neutralizado incluía outras áreas brasileiras além do pirada. Então, depois de tanto tempo de negociações sem chegar a nenhum acordo, os dois países decidiram usar o último recurso. Que era levar a questão a um tribunal de arbitragem internacional. Isso já em 1904. Isso queria dizer que quem ia resolver a questão era alguém de fora. Alguém que não tivesse envolvido com o problema. Então poderia fazer um julgamento mais neutro. E o árbitro escolhido nesse caso foi o rei da Itália, Vitor Emmanuel III. Então cada um dos países fez a sua defesa. Do lado do Brasil, o advogado indicado para representar o país nesse caso foi ninguém mais ninguém menos que Joaquim Nabucco. E ele fez uma defesa excelente. Mostrou vários documentos e mapas que mostravam que aquelas terras eram realmente do Brasil. Baseado nos conceitos que o nosso país tinha soberania sobre as bacias do Rio Negro e do Rio Branco. E que nunca precisou provar isso para ninguém. Várias outras nações reconheciam essas áreas como brasileiras. Mesmo sem a ocupação efetiva de algumas delas. Já os ingleses alegaram que já controlavam por muito tempo aquela área. E que até os índios do Pirara já se consideravam cidadãos ingleses. Mentirosos! Então depois de analisar todos esses documentos, o rei da Itália deu a sua sentença no dia 14 de junho de 1904. Ele decidiu que 19 mil quilômetros quadrados, que era 60% da área neutralizada, ficaria com a Inglaterra. Incluindo a região do Pirara. Enquanto que o Brasil só ficou com um pouco mais de 15 mil quilômetros quadrados. Que era basicamente aquela área que foi acrescentada depois na disputa. Isso surpreendeu todo mundo, inclusive os ingleses. Porque eles tinham proposto 50% de cada lado e acabaram ficando com 60%. Já para os brasileiros essa foi uma perda muito sofrida. Primeiro porque o Brasil perdeu o acesso a bacia do rio Esequibo. E ainda deu a Inglaterra um acesso a bacia amazônica pelos rios Maú e Itacutu. E agora marcava uma fronteira entre os dois países. E isso significava a perda da hegemonia brasileira nessa bacia. E segundo porque o Brasil já vinha de vários ganhos territoriais em questões bem parecidas com essa. Como a questão do Amapá em 1897. E a questão do Acre em um ano antes, em 1903. Calma aí, o Acre existe mesmo? Caraca, tipo, eu achava que era um meme. Porque sempre que alguém, né, não soubesse alguma coisa comum. Eu falava, ah, você veio do Acre? O Acre existe. Caraca, eu gostaria de conhecer alguém que mora no Acre. Hoje é de saber muito qual é a visão dele. Então os brasileiros já estavam bem confiantes. Principalmente depois da defesa que Joaquim Nabuco fez. Tanto que teve gente de vários países diferentes, inclusive alguns juristas. Que acusaram o rei italiano de não ser imparcial. Dizendo que ele foi pressionado pelos ingleses por razões imperialistas. Já que na época o Império Britânico era o maior do mundo. E além disso, Vitor Emmanuel III não simpatizava muito com o Brasil. Tanto que ele chegou a declarar que muitos documentos que Joaquim Nabuco apresentou eram falsos. Inclusive os mapas. Só que mais tarde ficou claro que ele tentou ser o mais justo possível. E colocou a questão humanitária em primeiro lugar na hora de tomar essa decisão. Mas mesmo assim ele errou quando levou em consideração outros elementos que não estavam sendo discutidos ali. Que não tenham nada a ver com a história. Como por exemplo, ele usou as bases do Congresso de Berlim para a partilha da África. Para resolver uma questão que era na América. Com características totalmente diferentes. E que o Brasil nem sequer participava do Congresso de Berlim. Ah, com o Congresso ele que falava a conferência lá. É a coisa que começa a ensinar na escola, na história. Conferência de Berlim que foi aqui. Ah, os três lá sentaram. Falando assim, olha a África é grande né. Nós todos queremos né. Vamos dividir. Dividiram a África. Sem nós ceder. O fato é que depois dessa decisão o Brasil aceitou a sentença e nunca mais protestou por aquela área. Nem mesmo depois que a Guiana virou um país independente. Enfim, é como disse o ditado. A corda sempre quebra do lado mais fraco. E como a gente viu os ingleses entraram no território brasileiro na cara de pau. Se apostaram no lugar sem dar nenhuma satisfação. E quando o Brasil tentou fazer alguma coisa já era tarde demais. E o pior de tudo é saber que essa questão não foi levantada pelos governos não. Estava tudo numa boa. Até que um indivíduo achou que o piranha deveria ser inglês. E deu início a todo esse problema. Se você gostou de conhecer essa história e ainda não fez isso. Não, eu gostei. Deixe o like aqui e se inscreva no canal agora mesmo. Para que a gente possa continuar trazendo outros vídeos como esse aqui para você. Tipo assim, é uma história bem cabulosa. Os ingleses eles são bem imperialistas mesmo. E acho que os ingleses é que depois viram a se tornar. Tipo como se fosse a nova Roma. Ah, o novo império romano. Porque em questão de territórios. Os ingleses foram os que mais tiveram território. No mundo todo. Tipo eles tiveram território. Tipo em África eles colonizaram tipo por aí uns. As cinco países ou mais. Assim, onde é que eu estou a ter essa estatística? No rabo. Não, mas eles. Tipo assim eles pegaram a Africa do Sul toda né. E a Africa do Sul é bem grande mesmo né. É bem grande e. Agora também é o país mais desenvolvido da África. E agora. Epá. Eles sabem fazer as coisas. Sabem conquistar territórios. E. A parte boa. Conseguiram. Sem muita luta. Epá. O Brasil deu bobeira. E perdeu. Era mesmo assim né. Achado não é roubado. Não é o que dizem. É isso que dizem. Se você sabia já dessa história. Comenta aqui. Se você não sabia. Fala. Uau. Muito obrigado por trazer esse vídeo. Eu não sabia. E. Também não esqueci de. Recomendar conteúdo para assistir aqui. E. É isso. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E. Tchau. Tchau. Tchau.